Música Quem quer curtir o meu inteiro sonho, a glória a Deus Pai do rock Deus da voz do trovão Eterno no som de muitas águas Nesta noite Queremos currar Queremos dançar Em adoração a ti, ó Deus eterno Ó Príncipe da Paz Seja adorado Seja bem-vindo neste lugar Em nome do Cristo E seja nesta noite desplorado Todas as abadilhas das trevas E que por baixo dos nossos pés esteja Toda a obra de Satanás Em nome de Jesus Cristo O eterno rodo em gol Quem está feliz não pula, hein? Vai lá, vamos pular Queremos gol Seja bem-vindo neste momento Seja bem-vindo este encontro com o nome Está faltando você Eu vou te avisar Galera, galera, pulando, pulando, pulando Vocês vieram aqui no show da Xuxa, galera? Então vem pra frente Vamos prestigiar a galera que vem de São Paulo Esse é o primeiro novo amanhecido É talvez Na cidade De novo a Serrana O de São Paulo Belim Aê Fantasívio Sai do chão Vem cá E vamos levantar a puleira Vamos a gente aí, galera Aê 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 É A au A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, tá gostando aí galera? Só a próxima música, certifício! Olha a foto, quero ver o vos! Olha o vos! Olha a foto, quero ver o vos! Olha a foto, quero ver o vos! E aí Sacrificio! Não! Não é gosto! Não é mais! Não é mais! Tchau, tchau, tchau Alô, galera! 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 Alô, Alô, galera! 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 VESILHOkay!!! VEMI QUAREE lovers estão indo para o novo Jyvih Kore Vamos fazer uma coluna do Betio novo! Chega mais aí galera, lá do Aladupê, vamos representar aí, ó. Vocês estão fazendo jeito com a gente? É só falar batalha, tá? Vamos fazer o ensaio, vamos fazer o ensaio. Vamos fazer o ensaio. Só o ensaio, sem valer, hein. Batalha! 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 Pesla? É só isso só. Não vai! Batalha! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jesus Cristo foi da mesma forma Jesus Cristo é o único A verdade e a vida Ele está a todo momento Querendo falar com você Ele está a todo momento Querendo uma oportunidade para te ajudar Sabe quando você está no seu quarto E ninguém sabe Da verdade que você está passando Ninguém sabe Do que eu me entre Dentro da sua cabeça Porque a gente não vai solitar a galera aí, mano Preto, fuma, zoa Representa Mas ninguém sabe Como você se encontra de verdade Mas Jesus Cristo sabe E ele está a todo momento Para te ajudar Para te aluguer Para te fortalecer E contra essa mentira E contra esse mundo sujo Jesus Cristo De amar Jesus Cristo De amar Jesus Cristo De amar Passos na busca Contra todos do Lásbria Esse é o rol Lá vai ser o rol Não vai ser o rol Não vai ser o rol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Cristo, 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 Cristo Mas um dia alguém apariceu E Cristo pra mim, ele apariceu E esse ventinho, sabe o que ele É esse mundo, não viaja E agora eu venho da luz Essa luz é quem fez a chuva E agora eu venho da luz E agora eu venho da chuva É um viajante Foi uma 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 viajante Agora é que a luz apagada o monstro, hein? Quero ver. 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. 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 E para que você entenda o que eu preciso falar com você nesta noite. Eu quero dar um tema a esta palavra. E o tema desta palavra que eu quero falar nesta noite é. Seis coisas que você precisa saber para conhecer a Jesus Cristo. Seis coisas maluco que você precisa saber para conhecer a Jesus Rock and Roll. Quando nós lemos para a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela deixa bem claro. Quando o profeta Oséias escreve este capítulo. E quando chega no versículo 13. Ele diz. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor Jesus. O profeta Oséias neste texto. Ele levava o clamor a nação daquele povo. Diz a Bíblia Sagrada. Que aquela nação para a qual o profeta Oséias descreveu. Aquela nação havia se afastado do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia Sagrada. Que toda aquela nação já não mais conhecia o Senhor. A Bíblia Sagrada deixa claro, maluco. Que os pecados daquele povo. Foi fazendo separação daquele povo. E do seu Deus. E a Bíblia Sagrada então deixa claro. Que o profeta chama aquela nação. Há um novo compromisso. E o compromisso que o profeta Oséias chama este povo. É conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor Jesus Rock and Roll. Amém? Talvez você que esteja me ouvindo faça uma pergunta. Mas pastor maluco. O que eu preciso conhecer ao Senhor? O que me leva? O que eu vou ganhar com isso? Em conhecer ao Senhor. E talvez você ainda faz uma segunda pergunta. Como que eu faço para conhecer esse Deus que tu prega? Eu me explico em rápidas palavras. Existe uma ciência chamada antropologia. Antropologia. E essa ciência tem como propósito estudar o homem vivendo em sociedade. Antropologia estuda o ser humano convivendo em sociedade. E a antropologia diz que se conhece alguém por dois sentidos. Primeiro, se conhece alguém pela cultura a qual ele vive e ele está inserido. Segundo, se conhece alguém pelo seu conhecimento biológico, foi desta forma que o Senhor explicou. Só existem duas formas, amados, de você conhecer alguém através da cultura que ele vive. Se conhece alguém através do conhecimento biológico. Mas pastor, melhora aí porque eu não entendi. Eu explico, queridos. Existe, vendo a antropologia, quatro passos que levam eu e você a conhecer alguém. Diz a antropologia que para você conhecer alguém, é preciso saber com quem este alguém anda. E aonde você vai, você ouve aquele ditado popular que diz assim, ó. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esse é um ditado, a antropologia usa muito. Para você conhecer alguém, você precisa saber com quem ele anda. Quem são seus amigos. Quando você passa a conhecê-lo, o andar desta pessoa, você passa a conhecê-la. Segundo, e para se conhecer alguém, queridos. Você precisa saber do jeito que ele gosta de viver, do que ele gosta para viver. Você só conhece alguém quando você passa uma intimidade com ele. E descobre os seus gostos, as suas afinidades com alguma coisa. Terceira coisa, para se conhecer alguém, é preciso saber o que ele pensa. Automaticamente, quando você descobre o que ele pensa, do que ele gosta, você começa a dar um passo para conhecer totalmente este alguém. E em quarto lugar, para conhecer alguém, é preciso você saber o que ele faz. Quando você descobre que aquilo que a pessoa está ao seu lado fazendo, você passa a ter um conhecimento a mais desta pessoa. Então você, quem sabe, esteja me ouvindo desta hora e diz assim, Pastor, então o que eu preciso saber para me conhecer este Jesus Cristo que o profeta Zéias diz, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. E eu lhe apresento cinco coisas que você precisa conhecer para saber quem é Jesus Cristo. Primeiro, para você saber quem é Jesus e conhecê-lo, você precisa saber que ele é o único que pode salvar a alma do homem. Diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo de número 4, e o versículo 12, que nenhum outro nome, a salvação, vem debaixo dos céus. Não existe lugar nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Rock and Roll, para se conhecer a Jesus Cristo. É preciso saber que ele é o único que pode salvar a minha alma e salvar a tua alma. Pastor, baseado em que o Senhor me assegura que Jesus é o único que pode me salvar. Diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 19, versículo 10. Certamente Jesus estava caminhando, e ele chega numa cidade chamada Jericó. E naquela cidade havia um homem pequeno, cobrador de impostos, este homem chamado Zaqueu. E a palavra de Deus diz que certo dia, quando Zaqueu fica sabendo que Jesus Cristo estava naquela cidade, Zaqueu, ele se apressou e ele diz consigo mesmo, olha, eu quero conhecer este homem chamado Jesus. Eu preciso ver este homem. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era um homem pequeno, de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno em relação às demais. E a Bíblia diz que a multidão tampava Zaqueu. Zaqueu então querendo conhecer Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, que ele sobre numa árvore, e ele espera o Senhor Jesus passar, para que ele pudesse conhecer o Messias. Diz a Bíblia então, que quando Jesus passa, Jesus para aquela multidão, e ele olha para aquela árvore, e ele diz assim, desce Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. E quando eu olho para a palavra de Deus, diz a Bíblia, que Jesus caminha com Zaqueu, vai até a casa de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, e depois dele estar naquele lugar, Zaqueu começa a conhecer a Jesus Cristo. Zaqueu começa a dizer para ele, olha Senhor, eu sou cobrador de impostos, e se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu quero restituir tudo aquilo que eu tomei de alguém. A Bíblia diz que Jesus então toma a palavra, no versículo de número 9, capítulo de número 19 de Lucas, diz assim, ó, Hoje veio salvação esta casa, pois o Filho do Homem veio salvar todo aquele que havia se perdido. Para se conhecer Jesus, é preciso você saber que ele é o único que pode salvar a tua vida nesta noite. Não existe um outro Senhor capaz de salvar a vida do homem, a não ser Jesus Cristo. Por isso o profeta Zaqueu diz, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. E se conhecer a Jesus, é preciso entender que ele é o único que pode salvar a tua alma nesta noite. Segundo passo, queridos, para se conhecer a Jesus, Para se conhecer a Jesus, é necessário você saber que ele é a única verdade. Pastor, não me invente isso. Não, eu vou explicar para você. O que mais é preocupado está o homem dessa sociedade, é com a verdade. O que mais se preocupa em firmar esse contexto, é a verdade. Em troca da verdade, queridos, muitos prometem alguma coisa. O que nós mais vivemos hoje são dias de promessas. São dias que as pessoas falam alguma coisa. Mas infelizmente, todo aquele que fala a verdade é tido como mentiroso. E todo aquele que mente é tido como certo. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo de João, versículo 14, Eu aprendo uma coisa muito importante. Ele diz assim, ó. Eu sou a única verdade que o mundo pode conhecer. Para você conhecer a Jesus Cristo. Você precisa saber que ele é a verdade. Só existe um homem. Só existe um ser humano que pisou nesta terra. Que veio a este mundo aqui. Capaz de bater no peito e dizer assim, ó. Eu sou a verdade. E Jesus é esta verdade para a sua vida nesta noite. Quem sabe você é bendito palavras. Quem sabe as pessoas têm falado para você, mas não têm cumprido contigo. Nesta noite, se você passar a conhecer a Jesus, você vai conhecer a verdade para a sua vida. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que dá ao homem vida e vida eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Ei. Para você conhecer a Jesus Cristo nesta noite. Você precisa conhecer o autor da verdade. Ele diz lá no livro de João. Capítulo de número 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. De duas coisas você precisa ser livre nesta noite. Você diz, pastor, se não tem nada que me prende, do que eu preciso ser livre? Eu lhe asseguro que existem duas coisas que você precisa ser liberto nesta noite. Primeiro, olha você. Que diz que conhece ou que é livre. Você precisa conhecer a verdade. Porque a verdade, ela é a única que pode livrar você do pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram. E foram distribuídos da glória de Deus. Mas tem uma coisa. Eu quero te dizer. Nós conhecemos a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E é essa verdade que nos livrou do pecado e da morte. E hoje nós somos livres para estar nesta praça pública e dizer para você. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos Jesus Cristo que mudou nossa vida. Aí você diz, pastor. Conhece alguma coisa que eu preciso ser livre? Se Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você diz que eu sou preso pelo pecado? Eu digo sim, a Bíblia Sagrada que diz que todos nós pecávamos. E estávamos, instituímos da glória de Deus. Segunda coisa que a verdade pode te libertar. Ela pode te libertar da perdição eterna. Pastor, o que é isso? Eu indico. O ser humano hoje, ele caminha passos, largos para a perdição. Mas existe uma coisa. Jesus, esta noite, ele quer libertar a tua vida da perdição. Ele quer o teu amor. Ele tem um amor tão grande por você que o apóstolo João escrevendo, ele diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele quer te dar vida eterna nesta noite, aleluia. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te libertar nesta noite. Pastor, o que mais eu preciso saber para me conhecer a Jesus Cristo? Para você conhecer a Jesus Cristo. Você precisa saber que ele é o único que pode te dar vida. Pastor, eu não entendi, meus trigo queridos. Para você conhecer a Jesus Cristo. Você precisa entender que ele é o único que pode te dar vida nesta noite. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada. No capítulo de número 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho de gênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei moça, ei moço. Ei senhor que me ouve. Ei senhora que está me ouvindo. Deixa eu te dizer. O Senhor Jesus nesta noite quer te dar uma vida nova. O Senhor Jesus nesta noite quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar uma vida transformada. Quem sabe você está cansado de viver nessa vida. Quem sabe você está andando na depressão. Está cansado de levar essa situação. Mas eu prego nesta noite o Jesus que pode te dar vida nova nesta noite. Ele pode transformar a sua história. Ele quer mudar o rumo da sua vida nesta noite. E ele quer e ele pode te dar vida nova nesta noite. Sabe queridos. Não existe um homem sequer nesta terra. Capaz de dar a sua vida para alguém. A não ser aquele próprio que se deu na cruz do Calvário. Só existe um que pode dar vida a mim e a você. É aquele que é o autor da vida. Jesus Cristo. Ele está conosco aqui nesta praça. É esse Jesus que nós apresentamos para você nesta noite. O Jesus que pode dar vida. Em João capítulo de número 6. Versículo 47. Diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo. Que todo aquele que crê em mim. Tenha a vida eterna. Amém? Quem quer ter uma vida nova nesta noite? Quem quer ter uma vida nova nesta noite? Quem quer ter uma história nova nesta noite? Jesus, ele está aqui. E ele quer te dar vida neste lugar. Aleluia. Pastor, qual é a prova que Jesus é o dono da vida? Ele prova na palavra. Diz a Bíblia em João capítulo de número 11. Certamente Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Em uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus estava lá. Alguém chega para ele e fala. Jesus corre até a cidade de Betânia. Porque é uma família lá que é muito amiga sua. E essa família, ela está precisando do Senhor em Betânia. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus demorou mais alguns dias naquele lugar. Certo é, queridos. Quatro dias depois, Jesus foi até aquela casa. Aonde havia sido convidado para resolver o problema. Mas diz a minha Bíblia. Que quando Jesus chega naquela cidade de Betânia. O problema, o ditado popular que mais se usa. O caldo já havia entornado. E Jesus chega naquela casa. E a família estava lá. As amigas, a família de Lázaro estava triste. Fala para Jesus. Senhor, o Senhor demorou muito. O Senhor atrasou um pouco. E eles chegaram aqui em casa. Há quatro dias atrás. Nós tínhamos um problema. O nosso irmão Lázaro estava enfermo. E foi por isso que nós mandamos chamar o Senhor. Sempre tem uma coisa, queridos. Que Deus faz. Coisas maravilhosas. Depois de quatro dias, Jesus chega lá. E Lázaro estava morto. E Jesus diz para as três lá. Olha, eu sou a respeito da minha vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. É esse Jesus que nós pregamos nesta noite, nesta praça. Um Jesus que pode te dar vida neste lugar. Não era para mim estar nesta praça hoje, queridos. Mas Jesus entrou na minha vida e me deu uma vida nova. Eu passei a conhecer esse Jesus como o meu único ser salvador. E Ele me deu uma vida nova. E eu prego esse mesmo Jesus para você nesta noite. Ele quer te dar uma vida nova. Para você conhecê-lo é somente entender. Que Ele é o único que pode te dar vida neste lugar. Para me encerrar, Marta. Para que você possa conhecer ao Senhor. Assim como o profeta José diz. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Para se conhecer ao Senhor. É preciso você entender. Que Ele é o único capaz de resolver o seu problema nesta noite. Para que você conheça Jesus, você precisa entender que Ele é o único capaz de resolver as suas necessidades nesta noite. Quando você conhecê-lo, você vai ver que o seu problema é nada na presença de Jesus. Quando você conhecê-lo, você vai ver que Ele pode fazer a tua vida mudar. Tudo aquilo que você não conseguiu realizar e resolver. Ele pode mudar. Ele pode transformar. E Lucas, capítulo 7, queridos. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava caminhando com a multidão. E Ele chega numa cidade chamada Neí. E diz a Bíblia Sagrada que daquelas portas saia um cortejo fúnebre. E diz a Bíblia Sagrada que uma mulher viúva levava para fora daquela cidade o seu único filho. A Bíblia diz que ela já havia perdido o seu esposo. E agora estava triste porque perdeu o seu filho. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus chega naquela cidade. Só que tem um porém, amados. Aonde Jesus chega, o problema vai embora. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que sair. Aonde Jesus chega, a enfermidade tem que bater retirada. A Bíblia diz, queridos, que Jesus chegou naquela cidade. E disse para aquela mulher. Mulher, não chores, mulher. Talvez você diz assim, pastor, sai o cabeludo, maluco, pirado. Por que ela não pode chorar? A Bíblia diz, queridos, que Jesus estava junto àquela grande multidão. E aquela grande multidão estava levando um filho morto. Como que Jesus olha para aquela mulher e diz, não chores. Sabe o que Jesus disse? Aquela palavra para aquela mulher. Porque Jesus estava ali. E Ele era o único que podia resolver a situação daquela mulher. Quando Jesus olha para ela e diz, mulher, não chore. Sabe por quê? Porque chegou Jesus que resolve o problema. Chegou Jesus que transforma a morte em vida. E é esse Jesus que nesta noite nós pregamos para você. Aonde Jesus Cristo chega, os problemas têm que partir e retirar. Eu não sei qual é a sua causa, queridos. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas se você conhecer a Jesus Cristo hoje, Ele pode socorrer você nas suas aflições esta noite. Aquela mulher havia perdido o filho. E com seu filho ela tinha perdido duas coisas. A Bíblia diz que ela já não tinha mais o esposo que havia falecido. E agora o filho também havia morrido. Aquela mulher perdeu duas coisas que ela mais amava. Primeiro ela perdeu o seu sustento da casa. Porque aquele filho, é aquele filho que provinha o sustento daquele lá. Segunda coisa. Aquela mulher perdeu a esperança. Porque o marido já havia morrido. E o filho agora vier a falecer. Aquela mulher já não tinha mais nenhuma esperança e nada. Mas tem uma coisa. Diz a Bíblia Sagrada. Que Jesus chegou nas cidades de Naim. Aonde Jesus chega, o problema tem que sair. Aonde Jesus chega, a esperança chega junto. E deixa eu te falar uma coisa muito real. Como a igreja de Cristo. Nós chegamos a esta praça para te dizer. Que este Jesus que nos salvou. Ele também quer te dar estela nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrarmos, queridos. Para se conhecer a Jesus Cristo. E prosseguir em conhecer o Salvador. É necessário. Para se conhecer a Jesus. Que você creia. Que Ele é o único que pode dar a salvação para o homem. E levar o homem aos céus. Pastor, explica melhor isso. Eu explico. Talvez você faz uma pergunta. Que muitas pessoas têm bem nesses dias. E a pergunta é esta. Pastor, após a morte. O que resta para o homem? Após a morte, queridos. O que sobra para nós? Para o ser humano? Para o homem? Talvez você já ouviu falar. Que a alma vai ficar no purgatório. Vai ficar por um tempo. E depois ela sobe. A Bíblia Sagrada não diz isso. Talvez você já ouviu falar. Que a alma vai ficar vagando por aí. E vai se reencarnando novamente. Para apagar os seus pecados. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz. Que existe somente dois caminhos. Vida eterna. E salvação e perdição eterna. Aí Jesus diz assim. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém. 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 Vai ao Pai se não for por mim. Para você conhecer Jesus Cristo. Você precisa reconhecer. Que Jesus é o único. Que pode levar o homem para os céus. Ó pastor. Já ouvi essa história. Que Jesus vai levar o homem para o céu. Já ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Acredite nesta palavra. É a mais pura realidade. A única coisa amada. Escute. Que os nossos amigos podem fazer. Depois que nós viemos a falecer. É carregar o nosso caixão. Até o cemitério mais próximo. Quando chegar ali. E derramar algumas lágrimas. E dizer. Foi embora uma pessoa boa. Foi embora uma mulher boa. Morreu meu alívio. Morreu minha colega. Mas depois que deixar eu e você ali queridos. Nós passamos a ter um particular com Deus. E aí eu te pergunto. Aonde você estará na eternidade? Porque se você não acredita. Eu lhe asseguro. Que após a morte existe uma outra vida. E só existe um caminho para você. Depois da morte. Ir para os céus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Se você não receber Jesus. Você vai me desculpar a minha franqueza. Existe um outro lugar que você pode ir. Chamado inferno. Perdição eterna. Mas deixa eu te dizer. É algo muito importante nesta noite. Jesus chegou a este bairro. A esta cidade. Através desta mensagem. E ele nesta noite está mostrando para você o caminho novo nesta noite e para você neste lugar. Receba este Jesus que pode levar o homem até os céus. Morreu meu. Baseado nesses seis passos para você conhecer o Senhor Jesus. Eu quero fazer um desafio nesta noite com você. Você ouviu os louvores aqui neste lugar. E tem mais depois desta mensagem. Você ouviu mensagem sendo pregada pelaquela moça. Pelos rapatos. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Conheça Jesus. E conhecer Jesus Cristo é necessário você saber que ele é o único que pode salvar. Segundo. É necessário você saber que ele é o único caminho para a sua vida. E terceiro. É necessário você saber que ele é a única verdade para a sua vida. Quarto. Para se conhecer a Jesus Cristo. Você precisa saber que ele é o único que pode te dar uma vida nova. Quinto. Para se conhecer a Jesus Cristo. É necessário você saber. Que ele é o único que pode resolver o seu problema. Sexto. Para se conhecer a Jesus Cristo. É necessário você saber. Que ele é o único que pode te levar aos céus nesta noite. E agora eu te faço uma pergunta. Você quer conhecer Jesus Cristo neste lugar? Você quer conhecer a salvação para a sua vida? Talvez você que esteja me ouvindo. Esteja dizendo. Pastor para mim já não tem mais jeito. Deixa eu lhe dizer uma nova. Nada está perdido. Existe um Deus preocupado com a sua história nesta noite. Existe um Deus interessado na tua vida nesta noite. Por mais que as pessoas digam para você. Que não tem mais jeito. Que você é um caso perdido. Que é a escória da sociedade. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar todo aquele que havia perdido. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos. Mas os doentes sim. Talvez a salva esteja em perigo. Talvez a salva esteja abatida nesta noite. E eu passo a você é um testamento aqui nesta noite. Que é a Bíblia Sagrada. E com esse testamento, com essa Bíblia desafia você a conhecer Jesus Cristo. E assim você terá uma vida eterna. Conheça Jesus Cristo. E você será transformado e mudado pelo poder dele nesta noite. Eu te faço um desafio nesta noite. E qual é pastor? Onde está você aqui conhecendo nesta noite? Quer conhecer Jesus como seu único Senhor Salvador? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você nesta noite. Existem pessoas que estão aqui nesta noite. Que precisam conhecer Jesus Cristo. E reconhecê-lo como seu único Senhor Salvador nesta noite. Levante a sua mão. Eu vim de longe queridos. Para ser bênção na tua vida. Você que está aqui nesta noite. Creia que Jesus vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua vida. Eu prego a Deus que pode transformar a tua vida. Como transformou a minha vida. Levanta a sua mão. Você quer decidir por Jesus nesta noite? Aleluia. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais queridos. Se você está aqui neste lugar. Nesta noite. E deseja abrir o coração para Jesus. E fazer parte do time dos vencedores. Levante a sua mão. E receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Quem quer mais som da Glória a Deus? Pessoal que está no fundão. Vem para cá. Chega mais. Vamos curtir o som. E aí brother. Tem muita somzera para nós hoje? Tem demais. É para pular mesmo. Virar cambalhote. Sentar a cara no chão. É isso aí também. É para a glória do reino dos reis. O Senhor Jesus. Acima de qualquer coisa. Maluco, como que era a tua vida antes de encontrar com Jesus Rock'n'Roll? Eu não tinha vida. Como é que ia ter alguma coisa? E hoje pirado está com Jesus? Com certeza. Vale a pena servir a Jesus o reino dos reis, Maluco? Todos os dias da minha vida. O que é que você fala para essa cambalha de maluco que está aqui? Peste o tempo não, galera. Salvação é uma vez só. Beleza, Maluco. Presta atenção. Existe um Deus que te ama e quer mudar a tua vida. Ele cura do câncer? Cura. Ele cura da AIDS? De todas as doenças. Você tem algum milagre que você possa contar, testemunhar para edificar a vida das pessoas neste lugar nesta noite? Há dez anos atrás, mais ou menos, eu afoguei. Os médicos me falaram que eu não tinha mais salvação. Meu irmão morou e eles iam desligar os aparelhos. Desligaram novamente. E pela honra do glória do Senhor, eu estou aqui. Peraí, eu não entendi. Tu estava morto e ressuscitou? Quatro dias em coma. Como nós estávamos pregando ali agora, falando de Jesus e aquela pessoa que estava morta? Tava. Caraca, Jesus ressuscita morto. Amém, galera? Quando Jesus voltar, você vai ficar triste ou vai ficar alegre, hein? Vamos lá. Quem vai ficar alegre quando Jesus voltar, levanta a mão. Cuidado, Jesus. Vai voltar, você vai ficar? É errado. Você tem que ficar feliz, não. Você tem que subir feliz com Jesus. Agora é sério, cara. A gente tem que estar firme, né, pastor? Vem cá, pastor. Enquanto ele se prepara, vem cá correndo. Vem cá correndo. Enquanto ele se prepara, eu quero saber quem está forte aqui. Quem está forte como os muros de Jericó da Glória? Adê! Caraca, meu. Vem cá, pastor. Me ajuda aí, filho. Essa galera falou que está firme e forte como o muro de Jericó. Explica para eles o que aconteceu. Vai lá. Depois de sete voltas, as muralhas caíram. Vocês caíram, irmão? Cadê o povo que dá glória? Quem está feliz aí, diga a mim. Irmãos, venham para frente aqui, ó. Vamos curtir porque Deus o abençoa este lugar. E vai ser forte em nome de Jesus. Rapaz, o negócio está gostoso. Esse carro está grosso, né, Raimundo? Está fumegando. Oh, Jesus Rock'n'Roll. Eu quero agradecer no fundo do meu coração vocês que estão aqui. E a todos aqueles que contribuíram, né? Vamos lá, então. Agora com vocês. Banda. Reza. Flamengo ao céu com as suas palavras. Quero mais Rock'n'Roll. Boa noite, galera. Nós somos a banda premissa. Direto de Belo Horizonte. Mais uma Babilônia do terceiro milênio. Pedimos desculpa aí pela atrasa. Tivemos problemas que quiseram nos calar, mas... Já digo de antemão que não foi o suficiente. Não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer, se eu quero você. Não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer, se eu quero você. Não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer, se eu quero você. Não há o que temer, não há o que temer, se eu quero você, não há o que temer, 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 não há o que temer. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.